Olá, gente do meu canal de saúde. Quero mostrar para vocês o ciclo da vida em um pé de rosa. Rosa semente, rosa que não é jovem, mas rosa nova, rosa bruto, rosa. O ciclo da vida e a continuação, fazer sementes e semear. Muito obrigada por estarem no meu canal de saúde. Hoje, podemos fazer chá de rosas, chá para enfeite, rosas para enfeite, pétalas de rosas para enfeite, em casamentos. Tchau, gente do meu canal. Canal de saúde. Canal da natureza.